Um eletricista usou 60% de um rolo de fio de cobre para fazer uma determinada ligação. Em seguida, usou 25% da quantidade de fio que restou no rolo para fazer 10 ligações iguais utilizando 80 centímetros de fio em cada uma. Esse rolo tinha inicialmente uma quantidade de fio igual a, aí vai ser, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então vamos aqui na humildade, qual é o total, galera? Eu não sei, justamente o que eu quero. Mas eu sei que ele usou 60%, para uma determinada ligação, ele usou 60%, ok? E, consequentemente, restou 40%. Show de bola? Ele usou 60%, restou 40%. Deixa eu até escrever isso aqui, que aí fica melhor para você ver. Ele usou 60% e restou 40%. Tudo bem? É isso. Aí agora, pessoal, vamos lá. Em seguida, usou 25% da quantidade que restou no rolo para fazer 10 ligações. Então, daqui, do que restou, ele usou, gente, 25% para as 10 ligações iguais. Cara, então você vai ter que achar 25% de 40%. É muito fácil. Por quê? Para achar 25% de qualquer valor, é só você pegar o valor e dividir por 4. Ou seja, ele usou, na real, 10% depois, para essas 10 ligações iguais. E esses 10%, ele fez 10 ligações iguais de 80 centímetros. Ou seja, 10 vezes 80, 800 centímetros, corresponde a 10%. Ué, por quê, Renato? Ué, pensa comigo. Olha o que ele falou ali, ó. Usou 25% da quantidade de fio que restou no rolo para fazer 10 ligações, utilizando 80 centímetros de fio em cada uma. Então, se foram 10 com 80 centímetros, qual foi o total de centímetros dessas? 10 vezes 80, 800. E esses 800 centímetros, eles correspondem a quantos porcento? A 10%, que foi o que restou. Tudo bem? Foi o que ele falou. Daí, o total é X, que sempre é 100%. Deixa isso guardado. Corta o zero e multiplica cruzado. Vamos lá? 1 vezes X dá o quê? X, 800 vezes 10 dá 8 mil centímetros. Então, o total são 8 mil centímetros, ok? Mas, está aí metro total. Então, eu vou ter que passar de centímetro para metro. Para isso, é simples. Basta você lembrar aqui, metro, decímetro e centímetro. Você está no centímetro e quer voltar para o metro. Você esquece o centímetro e conta. Basta voltar duas casas. Então, está aqui o 8 mil. Nós temos que voltar duas casas. Uma, duas. Quanto é que dá essa brincadeira? Dá 80 metros. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória. Essa é a minha resposta. Show?